Mal atendimento revolta usuários e agressões a servidores se tornam comuns. É o retrato da UPA da Zona Leste da capital. Do lado, profissionais da saúde apreensivos com a falta de segurança nas unidades de pronto atendimento. Do outro, pacientes revoltados com péssimo atendimento na UPA da Zona Leste, em Porto Velho. O pessoal vem com raiva, parece. O pessoal não vem respeitando. O pessoal não vem mais respeitando o pessoal da enfermagem, não vem respeitando o médico, não vem respeitando o enfermeiro, o técnico auxiliar. O cara acha que tem que chegar aqui, gritar, meter o pé e pronto, quer ser atendido. Só quando eles querem que eles atendam. A doutora falou, esse pessoal aí vai ficar esperando até a hora que eu quiser atender. Porque isso não é hora de ninguém estar aqui atrás de consultar porque está com fórmula, porque está com dor de cabeça, está com risco, aquilo não. Está tudo falando. Só atenderam quando eles quiseram mesmo. O pessoal atende quando eles querem, quando eles bem entendem eles atendem. Quando eles não querem, não atendem nada. Reclamações como essas são bastante comuns. Eu estou até das 10h e pouco aqui com o meu filho. Ele teve já um AVC. Aí eu cheguei aqui e estão demorando para atender. Várias pessoas já foram embora porque eles não estão atendendo. A gente vai procurar saber. Eles não falam nada. O que está acontecendo é que não tem atendimento. Ninguém atende, não atende. Enfermeira com o celular para cima e para baixo. E o pessoal aí, eu não estou preocupado com eles. Estou preocupado mais com as crianças ali. O problema é sempre o mesmo. E essa não é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem recebe denúncias da população e de funcionários sobre os atendimentos e as constantes agressões que os funcionários vêm sofrendo. Em menos de uma semana, duas agressões foram registradas por funcionários. Dessa vez, um paciente, sob efeito de álcool, entrou na unidade, agrediu verbalmente o funcionário e quebrou o computador usado para registrar os atendimentos. A situação deixou enfermeiros, médicos e auxiliares da enfermagem com medo de trabalhar. O que a gente está querendo, reivindicando, é só segurança. Atendimento, nós atendemos 24 horas, sem problema. O que a gente quer é só segurança mesmo. A gente está aqui para atender. Normalmente, o que nós reivindicamos é segurança. Nós estamos aqui para atender. Bom, vamos por partes, certo? Vamos por partes. Que nem aquele tal de Jack o estripador. Bem, tudo nas suas partezinhas, recortadinhas, tudo bonitinho, separadinho. Cabeça, troco e menos. O que acontece é o seguinte. Que a saúde está uma porcaria? Está. Está em São Paulo, está em Porto Alegre, está em Salvador, está no Recife, está em Porto Velho. Está, sem dúvida. Esse é o discurso também que as pessoas gostam de dar. Ah, não. Saúde é em todo o Brasil. Mas aí vem o seu Benin Andrade, e com razão, e eu já repito intensamente o jeito que ele fala. Ele diz assim, ó, eu moro em Porto Velho, e é aqui que eu quero que a saúde esteja bem. O que acontece lá fora é problema de quem está lá fora. Eles que dêem o jeito deles. Os meus impostos são pagos, é aqui. E é aqui que eu quero o bom atendimento. Boto. Primeira parte. Segunda parte. Não vamos negar que nós temos um grande número, a grande maioria de funcionários da área da saúde, que estão aí nessas UPAs, que estão nesses postos de saúde, que são exemplares. Eles trabalham de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, os povos títulos. Eles têm amor pelo que eles fazem. Têm. Agora, tem uma meia dúzia, que, sem a menor dúvida, faz o usuário, o usuário não, o contribuinte, quem sustenta essas estruturas todas caríssimas que nós temos aí, perder a paciência. Calma, calma que eu vou chegar lá, calma que eu vou chegar lá, eu vou chegar na parte da violência. Sigamos por esse caminho aqui, para a gente ir entendendo. Então, tem, lamentavelmente, assim, ó. Outro dia eu vi uma foto de três, numa banquetinha assim, numa UPA dessas aí, funcionários, com a chaca, aquela coisa toda aí, no WhatsApp. Parei um pouquinho, parei um pouquinho, tá. Não quer trabalhar? Pelo menos respeite o cidadão que está lá, doente. Já chega nervoso, já chega derrotado. E se esconde para usar o diabo, essa droga desse WhatsApp. Mas não faz isso de uma forma assintosa. Se não quer trabalhar, fica em casa. Mas não vai lá para enganar, para bater o ponto e não fazer o que tem que fazer. É meia dúzia. É meia dúzia, mas tem. É meia dúzia, mas tem. Aqui, de vez em quando tem, a gente tem que tirar. Ué. Eu olhei para ti só por olhar. Nada com a Renatinha que é. Ponta firme. Eu? Ponta firme. Mas, essa coisa, é outro negócio também. Aquela coisa, o cara faz um concurso público e vai apodrecer dentro do serviço público, sendo bom ou mal, servidor. Ah, não, mas tem lá processo. Ah, tá isso com medo. Para com esse negócio. De cada mil que tinha que sofrer processo, um é que é expurgado. Não me vê com conversa. E quando o cara chega já numa certa idade, ele já começa a... Claro que não é a maioria. É a minoria. Mas tem. Vamos falar a verdade, pô. Tá, agora vamos para o usuário. Tem usuário que vai chegar lá. Maravilha. Ele é dócil. Ele tem paciência. Ele ouve, escuta, ele espera a vez. Enfim. Mas tem alguns, a grande maioria, tudo isso aí que vocês falaram aí, todas elas têm razão. Os usuários saíram das roupas, todas têm razão. Tem razão. Acontece tudo isso. Não adianta querer dizer que não, que é verdade. Mas tem um, ou dois, ou três, ou cinco, ou dez, sei lá, que de vez em quando vão para lá e começam a encher o saco. A tirar a paciência do funcionário. A incomodar o outro paciente. Tem. E aí, é o seguinte. Quando um está errado. O servidor. O paciente está errado. Pronto, entre conflito. Violência? Não. Violência não justifica. Ah, mas eu tenho razão, eu bati nele. Pois se bateu, perdeu a razão. Violência? Não. Mano, estamos no Iraque. Para não ouvir as coisas na porrada, no tiro, na bomba. Ah, meu cara estava bêbado. Mais uma razão para não deixar entrar. Fica lá fora. Passa a bebedeira e volta. Isso aqui não é o lugar de gambá. Bebeu? Fica lá fora. Ah, mas eu estou com dor. Vai te catar a pasta, a bebedeira. Porque para beber eu não estava doente. É difícil. É difícil. Agora. Eu estou, assim, querendo Ponderar sobre algumas coisas. Agora, que tudo isso Começa. Uma tragédia da nossa saúde. São pessoas que vão para lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, dez vezes. Ah, mas a senhora não podia estar aqui. A senhora, o mãe. É assim que ele sabe. O mãe. A coitada com doze filhos nos braços. O mãe. A servidora fala assim. Né? Hospital, essas coisas. Eu acho lindo isso. O mãe. É um jeito meigo, né? De tratar. Ô, mãe. A senhora tinha que estar lá no postinho. Lá. Na unidade básica. Viu, mãe? Aí a mãe depois já foi lá doze. Não tem medo. Tem nada. Não tem ninguém. Tem água. Eu pedi água. Não tem água. Isso acontece. E as pessoas dizem isso. Ou lamentavelmente. Estou errado, Renata. Estou errado. Quando ela responde, mostra ela para a pessoa saber. Porque se ela é ela, aqui é democracia. Ela pode me corrigir. Ela pode me corrigir. E eu, obviamente, né? Irei ver se ela tem razão na corrupção. Geralmente não tem. Sérgio Pires é outro. Não, mas falando sério. É importante que... Porque se não fica só eu aqui e... E eu já disse aqui que eu não sou o dono da verdade. Então, assim. Pelo amor de Deus, gente. Com saúde não se brinca. Com saúde não se brinca. Nós temos que dar um fim nisso. Agora, violência. Quebra, quebra. Isso nada justifica. E agora, o que eu quero pedir daqui... Já que a coisa chegou nesse ponto... Por favor. A polícia militar vai ter que ir para lá. Porque não é vigilante que vai resolver problema. Vigilante apanha junto. Entenderam? Não é guarda municipal. Não é... Não. Não é empresa de vigilância. Não. Não. A PM vai ter que passar um tempo nas roupas... Para dar segurança para o funcionário. E dar segurança... Para os pacientes. Ué. Porque se há algum problema... Se está havendo problema... E está havendo violência... E está se repetindo... Polícia. Não tem outro jeito. É um círculo vicioso, né? Né, Everton? Porque vem a questão de... Cada um sabe. É só a dor. Eu quero ser atendido. De repente... Não há aquela condição de ser atendido rápido. Daqui a pouco o paciente se estresse. Daqui a pouco vê também o servidor... De certa forma... Acomodado. Uma minoria. Então... Aí daqui a pouco gera violência... Aí tem que haver a presença da polícia... Porque aqueles que querem trabalhar corretamente... Já não conseguem. Pelo medo. O paciente que tem calma também... Já fica frustrado pela falta do atendimento. É um círculo vicioso... Que tem que ser corrigido... Na base, né? Coisa linda. E eu que não... Eu não ia vir hoje. Ah, mas já? Não ia fazer nenhuma falta hoje. Não, não tem... Ah, atestados aqui, ó... Nós não estamos recebendo... Atestados tão cedo, viu? Mas, gente... Então é isso. Então eu quero pedir... Pelo amor... Gente, funcionários... Pacientes vão ter calma. Ali é um lugar de trabalho... Para salvar vidas... Para atender as pessoas... Que vão lá cheia de problemas. A maioria das pessoas são tão dóceis... São até dóceis demais... São pacienciosas demais... Às vezes, quanto mais humilde a pessoa... Menos ela abre a boca. E dá uma confusão dessa... Ela vai embora frustrada... Porque daqui a pouco... Ninguém mais é atendido. E gente que precisa do atendimento. Bom... Tudo isso... É porque a saúde... Realmente... Vai muito mal das pernas. Lamentavelmente. Se estivesse bem... Não tinha esse problema.